Como se deve orar? E claramente é o que ele mais trabalha, é o aspecto que ele mais fala. Ele diz então o quê? Que nós devemos orar, não é? Com toda a oração e súplica, orando no Espírito, vigiando com toda perseverança. Ou seja, há aqui quatro orientações sobre como se deve orar. A primeira orientação é o próprio termo oração, né? Ele diz, orando então com orações, parece uma redundância, mas não é. Oração é o modo normal, é o modo corriqueiro, digamos assim, de conversar com Deus, de quem dialoga com Deus. Oração é diálogo com Deus. Tudo bem, somos nós quem falamos, Deus não fica intercalando frases, mas nós ouvimos a voz de Deus através da palavra. Então, a oração também é uma resposta à palavra, ao chamado da palavra. Por isso, um bom modo de orar, inclusive, é orar a palavra de Deus. Se Deus inspirou essa palavra, Deus se alegra que nós a mencionemos, mostrando nossa confiança. Não se trata de repetição, não se trata de decorar. Certamente, Deus não gosta de vãs repetições. O que o termo quer dizer é que a nossa fala, ela tem que ter conteúdo. Não pode ser uma coisa totalmente improvisada, sabe? Às vezes, quando nós vamos orar, nós falamos qualquer coisa. Qualquer coisa que passa pela nossa cabeça. Eu entendo que isso não é um bom modo de orar. Porque se nós vamos falar com Deus, nós temos que nos preparar para falar com Ele. Se nós vamos falar com uma pessoa importante, qualquer que seja, a gente já fica até ensaiando antes, né? Ah, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Se você vai falar com uma autoridade em algum lugar, você antes, às vezes, até faz um esboço. O que é que você vai falar? Porque você quer aproveitar aquele momento. Você quer ser eficiente naquilo que você vai falar. Eu sempre tenho percebido uma coisa que eu acho uma falha da igreja, de uma forma geral. Inclusive, eu não diria que é uma falha da igreja reformada, porque a igreja reformada sempre se preocupou com isso. Mas, de certa forma, nós, os reformados, abandonamos um pouco esse princípio. Se nós voltarmos ao passado, os nossos irmãos reformados do passado, especialmente aqueles que foram chamados de puritanos, eles tinham uma preocupação muito grande com oração. Muito grande. Quer dizer que eles oravam por horas. É engraçado até ver um dos cultos em que eles fizeram a Confissão de Fé do Westminster, né? Que nós adotamos como exposição das Escrituras. E o registro histórico deste culto fala assim lá, fulano orou por duas horas. Então, Beltrano expôs uma passagem da Palavra de Deus. E então, o outro fulano orou por mais uma hora. E fulano expôs mais outra passagem e o outro orou por mais duas horas. Pensando assim, às vezes nós, quando alguém ora por mais de dois, três minutos, nós começamos a ficar impacientes, impacientes, não termina nunca essa oração, que coisa mais comprida. Agora, observe, não é apenas se alongar por se alongar, né? Tem gente que não termina a oração porque não consegue encontrar as palavras para acabar a oração, né? Começa a falar e não para mais. Não é esse o ponto. A questão é conteúdo. Nós temos uma preocupação muito grande na Igreja Reformada com a exposição da Palavra de Deus, certo? Então, nossos pastores são treinados, estudam em seminários, estudam em línguas originais. Eles têm uma grande preocupação com fidelidade. Ou seja, para falar com o povo, eles estudam, se preparam, ficam a semana inteira fazendo um sermão. Para falar com Deus, ninguém se prepara a nada. Fala o que pensa na hora. Qualquer coisinha. Não é assim? Parece não ser o modo apropriado. Ou seja, cada crente precisa ir à igreja na hora da oração pensando no que vai falar com Deus. Afinal, nos foi concedida uma audiência com o soberano do universo. Sejam poucas as suas palavras, diz o autor dos provérbios. Cuidado, não precisa falar muito não neste caso. Se você entende o que é que você vai, com quem você está falando. Não estou defendendo orações longas. Estou defendendo orações consistentes. Estou falando que nossas orações têm que ser melhores. Que precisam expressar mais o que nós queremos, a nossa confiança em Deus. refletir mais a palavra que nós lemos e que nós queremos. Por isso o primeiro termo é oração. Mas o segundo é súplica. E súplica, ele fala duas vezes na passagem. E súplica aqui é interessante demais. Porque mostra um outro lado. Mostra uma consciência de necessidade. Explicidade. O termo é usado para descrever o pedido daquele que sabe que não tem nada. Indigente. Essa é a ideia. O pedido de um indigente. O pedido de alguém que sabe, que entende, que não tem nada, que não merece nada. Por isso é uma súplica. Nós não podemos nos esquecer. De que por um lado nós temos intimidade com Deus. Nós podemos entrar no santo dos santos. Nós temos intrepidez para entrar no santo dos santos. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é pela sua carne. Nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus que é Cristo. Portanto, entremos. Nós cheguemos-nos confiadamente. Nós temos isso em intrepidez, confiança, intimidade para nos aproximar de Deus. O que nós não devemos ter é algum tipo de sentimento de merecimento. O que nós não podemos ter, o que nós não podemos ser é mal criados diante de Deus. Por isso a expressão é súplica. Nós não podemos esquecer da distância que há entre ele, o Deus grande e todo poderoso, e nós. Ou seja, não é uma conversa de duas pessoas da mesma altura, do mesmo nível. É a conversa de um indigente com o dono de todas as coisas. Por isso, súplica. Súplica, meus irmãos, é o contrário dessas orações triunfalistas que nós vemos por aí. É o contrário dessas expressões do tipo, eu exijo, eu determino, eu sei lá o quê, eu mando, eu faço e aconteço. Súplica é o reconhecimento de que não há mérito nenhum em nós. De que nós não temos direito nenhum diante de Deus. Mas nós cremos no amor dele, nós cremos na misericórdia dele, na compaixão dele. E que as nossas súplicas serão atendidas. Por isso nós pedimos. Como se deve orar? Com oração e com súplica. Mas em terceiro lugar, com perseverança. Porque a oração, ela não leva em conta a resposta divina. Ou seja, se Deus vai ou não vai atender. A resposta não pode ser o termômetro da oração. E sim a nossa necessidade de Deus. Portanto, a perseverança é se manter alerta em oração. Não dormir. Lembra quando os discípulos foram com Jesus lá no jardim do Getsemane? E Cristo falou para eles, Fiquem comigo. A hora está difícil. A hora está escura. A situação está ficando complicada. Fiquem comigo. Vigiem comigo. E Jesus se adianta um pouquinho. Ora, quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele fala, vocês não conseguem ficar nem um pouco acordados comigo. Perseverança. É insistir. É continuar. Mesmo quando parece não haver motivo. Mesmo quando parece que Deus não responde. Porque o ponto não é a resposta. Porque nós não sabemos o que é que Deus vai ou não fazer. O que é ou não o melhor. O ponto não é a resposta. O ponto é a nossa necessidade de Deus. E em quarto lugar, temos que orar, ele diz, no Espírito. Orando em todo o tempo, no Espírito. Ou seja, meus irmãos, conscientes de que nós não oramos sozinhos. E graças a Deus por isso. E graças a Deus por isso. Porque como Paulo fala em Romanos 8. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O sentido é que o Espírito Santo traduz as nossas orações ao Pai. Porque nós não sabemos orar como convém. A melhor das nossas orações não vale nada diante de Deus. Não é desculpa para orar de qualquer maneira. Mas a melhor das nossas orações não é suficiente. Ela precisa da ação do Espírito Santo. Por isso, orar no Espírito. Na confiança de que alguém está nos ajudando. Aliás, nós temos dois grandes intercessores na oração. Nós oramos em nome de Jesus, ajudados pelo Espírito. Segunda e terceira, pessoas da trindade nos ajudando nesta tarefa. Que frequentemente nós deixamos de lado. Tão importante é que tenha a segunda e a terceira pessoa da trindade para nos ajudar. Na oração. Dois intercessores. Para nos ajudar nessa suprema tarefa em relação à nossa luta espiritual. Para nos ajudar nesta tarefa em relação à nossa luta espiritual. Para nos ajudar nesta tarefa em relação à nossa luta espiritual. Para nos ajudar nesta tarefa em relação à nossa luta espiritual. Para nos ajudar nesta tarefa em relação à nossa luta espiritual.